Por isso a gente tá com Berg, é o trabalho que segue, a gente quer e tem direito, Berg vai ser nosso prefeito. Simbora Goianinha, foi de som, Júnior Rocha, e agora é Berg, é Berg, é Berg, é 55. Por isso a gente tá com Berg, é o trabalho que segue, a gente quer e tem direito, Berg vai ser nosso prefeito. Começou com de som, todo crescimento, nossa gente orgulhosa com o desenvolvimento, e com Júnior Rocha foi esse sucesso, preparou para o futuro e foi grande o progresso. Berg e Tiago vão fortalecer, e nossa Goianinha não vai parar de crescer, Berg tá com o deputado e tá com o prefeito, e com nosso voto, Berg vai ser eleito. É 55, é 55, é Berg, é Tiago, nosso voto é deles. É 55, é 55, nosso deputado e Júnior Rocha tão com eles. É 55, é 55, é Berg, é Tiago, nosso voto é deles. É 55, é 55, nosso deputado e Júnior Rocha tão com eles. Por isso a gente tá com Berg, é o trabalho que segue, a gente quer e tem direito, Berg vai ser nosso prefeito. Começou com de som, todo crescimento, nossa gente orgulhosa com o desenvolvimento, e com Júnior Rocha foi esse sucesso, preparou para o futuro e foi grande o progresso. Berg e Tiago vão fortalecer, e nossa Goianinha não vai parar de crescer, Berg tá com o deputado e tá com o prefeito, e com nosso voto, Berg vai ser eleito. É 55, é 55, é 55, é Berg, é Tiago, nosso voto é deles. É 55, é 55, nosso deputado e Júnior Rocha tão com eles. É 55, é 55, é Berg, é Tiago, nosso voto é deles. É 55, é 55, nosso deputado e Júnior Rocha tão com eles. É Berg! Tchau, tchau.